E aí galera, Rorion Gracie aqui, o nosso companheiro pediu para dar uma dica sobre a dieta Gracie, o livro que eu escrevi baseado nos conceitos do meu tio Carlos, que passou 65 anos estudando a combinação dos alimentos. Eu sei que muita gente diz que o início da dieta Gracie é a parte mais difícil, porque estão acostumados com certos hábitos alimentares e quebrar esses hábitos é uma coisa realmente meio complicada. Por isso é que é importante a gente desenvolva bons hábitos, porque quebrar os bons hábitos é tão difícil quanto quebrar os maus hábitos. O negócio é o seguinte, a regra, o conceito básico da dieta, como vocês sabem, ou para quem não sabe, é evitar a acidez do sangue. Os passos iniciais que a gente deve tomar é o seguinte, para quem não está acostumado com a ideia de fazer esse hábito alimentar, esse regime alimentar que a gente recomenda, o primeiro passo é começar a espaçar as refeições, um espaço entre no mínimo 4 horas e meia, 5 horas entre uma refeição e outra. Não tem snacks, não tem de 3 em 3 horas, um bolinho, uma frutinha, nada disso. Espaça as suas refeições no mínimo 4 horas e meia, 5 horas. Essa é a regra número 1. Passa uma semana fazendo isso. Come tudo o que você está comendo, mas mantenha o espaço entre as refeições. A regra número 2 é quando você acabar de almoçar, comer comida de panela, um peixe, o macarrão, as verduras e tal, você não deve comer sobremesa, nenhuma frutinha, nenhum doce, nenhum suco, nada disso. Toma só água ou suco de verdura, suco de cenoura e tal, pode ser, mas nunca coma sobremesa que tem doce, nem que seja uma fruta. Ou seja, acabou de almoçar, comida de panela, está com fome, manda vir mais um peixe, manda descer outra galinha, o que você quiser, mais verdura, mas não come verdura com comida de panela com coisa doce. Muito bem. E a regra número 3 é você comer um cereal por refeição. Quando você comer arroz, você não deve comer feijão. Bota o caldo do feijão em cima do arroz, mas não bota o caroço do feijão não, por favor. Você pode comer o macarrão, ou batata, ou arroz, ou feijão, ou quinoa, mas não coma dois cereais misturados na mesma refeição. Essa aqui é a ideia. Você passar uns dias fazendo isso, vai se sentir muito preparado. E é claro que a recomendação maior é pegar o livro da Dieta Grace, que eu escrevi quando eu disse, e esse livro, inclusive, ensina as pessoas, de uma maneira muito gradativa, como mudar os hábitos antigos e adaptar hábitos novos. É um processo muito gradativo, tem várias refeições de sugestões. Você pode pegar uma refeição essa semana, na semana seguinte outra refeição, e aos pouquinhos mudando esses hábitos. Vai ficar sabendo o seguinte, as refeições estão deliciosas, é por isso que esses gregos ficam sorrindo o tempo todo. E se eu dissesse a vocês o seguinte, eu sou faixa vermelha, nono grau. Se eu tiver que escolher entre a minha dieta e o meu jiu-jitsu, eu prefiro deletar tudo o que eu sei de jiu-jitsu do que desistir do que eu conheço sobre a dieta grega. Portanto, meus amigos, a minha recomendação aqui é que vocês pensem seriamente, não botem a sua dedicação ao jiu-jitsu ou à luta em si, acima de tudo. É claro que a sua saúde deve ser mais importante do que isso. Não adianta você estrangular todo mundo que você conhece na sua vizinhança e depois ser um ataque do coração há 50 anos. Portanto, aqui vai o meu abraço, sucesso, a Dieta Grace, ou então dietagrace.com.br e é claro, no Facebook Dieta Grace, quem responde as perguntas sou eu. Um abraço, saúde para vocês. Um abraço, saúde para vocês. Um abraço, saúde para vocês.